Boa noite, meus abençoados, tudo bem? Tô aqui, tô fazendo esse vídeo aqui à noite, hoje eu fiz uma hidratação aqui nos meus cabelos Vou estar trazendo qualquer dia, que hidratação que eu fiz Muito prático, olha que maciez, gente, olha que maciez Olha, você pega, parece uma seda, mas não é do cabelo que eu quero estar falando Já estou pronta para mim ir dormir, então preciso cuidar da minha pele, não é mesmo? Porque nossa pele, precisamos cuidar, né? A poluição do dia a dia Se esse vídeo estiver meio escuro, vocês não reparem, porque está à noite E o reflexo está embaçado Vamos tirar o óculos Estou aqui com uma máscara para limpar o... Aliás, a pele, né? Então vou estar aqui passando este produto Para tirar a impureza da pele Fica muito macia essa linha aqui Ai... Marcelo Bealti Ai, sei lá que linha é essa É coisa boa, sei que é coisa boa E estou tratando minha pele, né, meu povo? Que a idade chega E a pele tem que estar tratada Ou seja, já passou da hora, não é mesmo? Eu aproveitei e comprei dois produtos que eu amo Usar esta linha Que é da Paiô Não estou fazendo propaganda, não Porque sempre gostei de usar Apesar que a minha pele está limpinha Que eu lavei, né? Tomei banho Lavei ela Só que não entratei ainda Mas sempre é bom Passar um produto para tirar a impureza da pele Olha que maravilha Tem que fazer pescoço Enfim, todas as noites Não é mesmo? Um minuto Voltei Aqui é assim A gente pega um negócio Daí a pouco esquece do outro E assim vai indo Aí venho com o outro seco E só tiro o excesso Porque esse produto aqui Ele é como um creme Ele entrata a pele também Ele é Ultrasolar também Contra o raio laser Do sol Contra raio, né? Do sol Coisas assim Enfim Comprei Este produto Este produto aqui É um produto novo Da Paiô Que se chama Vitamina C Vitamina C, meu povo É muito bom Isso é para acima de 35 anos Se eu não me engano Já tem que estar usando este produto Infelizmente É um pouquinho caro, né? Mas Para uma pessoa Vai durar muito Então aqui Eu vou estar colocando Para não desbanjar Uma quantidade Mais ou menos assim Na palma da mão Se não Você pode aplicar No rosto Algumas gotas E Usar sempre este dedo Para não pegar peso Para não apertar No rosto Porque a pele do rosto É muito sensível É muito delicada Não é mesmo? E aqui com esses dois Esses dois Você Aplicar Sobre toda A face Do rosto Vem com esses dois Aqui E Levando A Intratação Meus lindos Meus Abençoados Eu tenho que fazer isso A noite Porque tem que fazer Horário Antes de Dormir Isso aqui é como Um óleo Mas se você Visse Como fica A pele Gente Fica parecendo Seda 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 Meus lindos Minhas lindonas Aí ó Passam Todo O rosto Essa região Aqui É onde Dizem que se forma Pé de galinha Que eu não Tenho Se você tem Cuide Mas eu não Tenho Pé de galinha Não é? Povo não fala por aí Olha Eu comecei a usar Esse produto Ontem Ontem Eu comecei a usar Esse produto À noite Hoje está Pela segunda Pela segunda Vez Que eu estou usando Maravilhosamente Estou De manhã A minha A minha pele Está Ó Finíssima Gente Eu tenho Uma pele Muito Mas muito Seca E esse produto É pra Todo tipo De pele Pelo menos Está falando No manual Ela é da linha Paiou Coisa Chique mesmo Porque eu não troco Essa linha Por nenhum De outros Apesar De eu Gostar Muito Da Nivea E é um produto Também Muito Caro Eu gosto Do produto Da Nivea Da Nivea Pra o dia E a noite Mas eu vou Tentar ver Se eu consigo Comprar Esta linha Vou ver Se compro Mais Uns dois Produtos Que é Pra limpar Também A pele Da mesma Linha E mais O É Como é que chama O creme Para a noite E para o O dia Como Como na noite Eu já estou Usando esse Então eu vou Comprar Para o dia Que já tem O protetor Solar Olha Gente Minha pele Está Divinamente Macia Aí Estou Aproveitando Já mostrar A base Da Paiô Não tem Igual Eu pelo menos Eu amo 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 De paixão Olha a embalagem Que linda 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 É o tom Da minha pele Qualquer dia Eu vou fazer Uma Simples Maquiagem Para mostrar Para vocês Apesar Que eu não Uso Muito Maquiagem Tampar Essa é a Relique Gente A Relique Colocar na Caixinha Para não Gastar Que lindeza Olha que Maravilha Olha só Gente Fica 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 Muito Gostoso E o perfume Pensa você No perfume Olha Tem que esparramar Por todo Rosto E pescoço Muito 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 bom Meu povo Compre aí Que vocês Não vão Não vão Se arrepender Neste produto Para a noite Vitamina C Eu paguei 54 reais Na promoção Imagina você Na base Para que é um pouquinho Mais barato 35 reais Também Nesta base Eu ainda Não Usei Vou usar Ainda Mas esta aqui É pela segunda Vez Que eu estou usando Estou fazendo Esse tratamento E depois Vocês vão estar Observando Aí A minha Linda Pele Ok Meu povo Isso aqui Tira mancha Invita A A secadura Da pele É A flacidez Da Da Pele Então Vamos se cuidar Né Linda E maravilhosa Para nós Mesmo Ok Meus abençoados Se vocês gostaram Desse vídeo Estou de camisola Tirei até a blusa Que me deu calor Que hoje está um pouquinho Quenta aqui na minha região E Dei aquele joinha Dei aquilo Se vocês gostaram Ok Meus abençoados E Até o próximo vídeo Assim Querendo O nosso Deus Tirei 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 Tirei